Bom dia, senhores passageiros, é com muito prazer que o comandante Castro Barros e de atuação os recebem a bordo do nosso Airbus 330, de nome João Gonçalves Arco. A nossa viagem para o Rio de Janeiro durará aproximadamente 9 horas e 50 minutos. Pedimos o favor de aportarem os chines de segurança e diretarem as mesas e as costas das cadeiras. A TAC Portugal deseja-lhe uma ótima viagem. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL